. 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 Mãezinha, estou mais perto de você do que imagina. Não se preocupe, estou bem. Há muita luz onde estou. O amor que nos une nunca terminará. Não sofra por mim. Sinto saudades de todos. Vocês estão sempre no meu coração. Não sofri quando ocorreu o acidente, como a maioria das pessoas pensam. A passagem para o outro lado foi muito bonita. Todos já me esperavam. Vovó Nena, tia Lola e tio Nelson vieram me buscar. Foi muito lindo poder abraçá-los e receber o carinho deles outra vez. Ainda não vi, papai. Mas sei que logo o encontrarei. Mãe, estive com a senhora esse tempo todo. Em lugares que a senhora nem imaginava. Me perdoe. Me perdoe as nossas brigas. A minha ausência por dez anos. A distância. Não fique à procura de respostas para o inexplicável. O conforto vem através de suas lembranças. É exatamente disso que a vida é feita. De momentos. Momentos que temos que passar. Sendo bons. Ou ruins. Para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo do mais importante. Nada. Nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte. Da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade. Mas ela é perfeita. Naquilo que tem que ser. A partida. É só um outro começo. Procure rezar e pedir por mim. Espero que você tenha paz no seu coração. Sempre serei seu filho amado. E a senhora. Minha mãe amada. Com amor, carinho e respeito. Seu filho querido. Esse álbum é pra você, Bruninha. São as lembranças do futuro. Amor. Seu filho аmãe. Agora, por情adas do futuro. É por algo tempo. Amém. 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 Amém.